Oh, Aurora, se você fosse sincera, oh, Aurora, veja que bom que era, oh, Aurora. Oh, Aurora, se você fosse sincera, oh, Aurora. Oh, Aurora, se você fosse sincera, oh, Aurora, veja que bom que era, oh, Aurora, veja que bom que era, oh, Aurora. Oh, Aurora, se você fosse sincera, oh, Aurora, se você fosse sincera, oh, Aurora, veja que bom que era, oh, Aurora. Essa é a história que diz com o ator, é São Pedro brigando de ônibus. Olha a cadeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cadeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Antiça por reposição e a cair para amar. Será que ele é? Olha a cadeleira do Zezé, será que ele é? Olha a cadeleira, toca Lelé. Olha a cadeleira do Zezé, será que ele é? Olha a cadeleira do Zezé, será que ele é? A gente vai se escurrir, foi escurrer hoje, durante toda a tarde. Vamos descendo, vamos descendo. Olha o nosso carro, olha o pessoal, olha o nosso pequeno descendo.